Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Vagner da Rocha e neste canal você vai encontrar vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos, de cupom, de compra de estoque, muitas coisas diferentes você vai achar por aqui. Se você já está aqui há algum tempo, muito obrigado pela companhia. E como eu tinha prometido nos vídeos aí da Saga da Neve, se você não assistiu esses vídeos, eu vou deixar ele todo numa playlist. A gente está enganchado aqui na cabana da minha cunhada e eu prometi uma tour dessa cabana. Amo essa cabana, muito linda. E eu vou mostrar pra você uma tour dela todinha. E essa cabana, ela tem três níveis, né? Três níveis. E eu queria começar lá em cima, no nível principal, mas as meninas estão assistindo um vídeo. Então, eu vou começar aqui embaixo, até elas terminarem o vídeo e depois a gente sobe. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui embaixo. Pera aí. A luz pode não estar a oitava maravilha, porque aqui embaixo, e aqui embaixo tem só essas janelas. É como se fosse um porãozinho, né? Aí, olha pra você ver. Desce, aí tem essa salinha, uma salinha assim de... uma sala de família, né? Aqui é mais assim, pras crianças brincarem, jogarem joguinhos. Aqui, normalmente, quando as crianças vêm, elas brincam aqui, quando tem muitas crianças aqui. Mas, olha, ela é bem rústica, ela é toda feita de log, né? Toda aqueles... aqueles troncos de árvore. Então, a decoração também é bem rústica. Tá vendo? Essas janelas aqui, ó, é a parte que tá, assim, do lado de fora. A parte ali de dentro, e é a lareira daqui de baixo, né? E, assim, bem... Os móveis são, assim, bem pouquinho. Tudo bem rústico, né? Então, esse aqui é o que a gente desceu. Aqui, ó, deixa eu mostrar rapidinho, aqui é a visão da sala de quando a gente desce, né? Aí, tem um espelho aqui, e eu. Então, assim, essa é a visão da sala quando você desce. Aí, aqui, ó, nessa parte aqui, é onde a gente vai pros quartos. Tem, acho que, dois ou três quartos aqui embaixo. Aqui, essa porta aqui, primeiro, é uma garagem. Deixa eu mostrar rapidinho pra você. Tá vendo? Essa aqui é uma garagem... Com saída lá pra fora, né? Aqui, ela guarda o quê? Ai, tem só coisas aqui. Isso aqui, tá vendo? Tanque de água. Ai, vamos falar de estoque aí, ó. Isso aqui é o estoque de água dela aqui pra cima, pra caso de emergência, né? Pra beber ou coisas assim. Aquilo ali, ó, são umas coisinhas que ela usa pra um fogão que tem lá em cima. Depois eu vou te mostrar. É pra como se fosse... Como se fosse lenha pra queimar, mas não é lenha. Aqui é a parte de... De aquecimento, essas coisas todas. Então, essa garagem aqui, é pra isso? Vou ver se eu consigo ir acendendo luz. Ai, tá, acendi luz. Aqui tem um corredorzinho, tá vendo? Tem um banheiro e dois quartos. Vamos dar uma olhada nos banheiros. Eu acho os banheiros aqui uma gracinha também. Pera aí, deixa eu acender a luz aqui. Agora, acendi a luz, tá vendo? Esse aqui é o banheiro daqui de baixo. Aí, tem um chuveiro ali. Mas a decoração é assim, bem rústica. Com alces e ursos e essas coisas todas. Vindo? Ai, e a cabana toda é na ardósia. O piso inteiro é ardósia. E aqui, ó, depois do banheiro, tem aqui essa porta aqui, que é um closet, né? Mas é um closet só de bagunça, sabe? Tá vendo? Pra guardar curucubacas. E daqui pra frente, assim, tem dois quartos. E essa cabana, ela tem cinco quartos. São dois aqui embaixo, dois no nível principal e a suíte, que é lá em cima. Que você vai querer ver. Maravilhosa. Mas vamos lá pros quartos aqui embaixo. Olha aqui, vamos nesse aqui primeiro. Porque tá clarinho. Eu abri as janelas pra clarear, mas aí faz essa imagem meio feia. Então, isso aqui é um quarto, né? As camas são todas, assim, de meio casado, eu acho. Tem um closet aqui, que é só bobagem. Ela não tem nada aqui. A gente nem usou esses quartos aqui, né? Então, vamos dar uma rodada. Tá vendo? Esse aqui é o quarto. Que vê lá fora. Então, nenhuma parte daqui de baixo, eu achei que fosse embaixo do chão, não é. Tudo tem janela lá pra fora, tá vendo? Ali é a garagem lá de fora. E olha, as camas delas são todas assim. As camas aqui são todas assim. Tem essas patchwork muito bonita, muito bem trabalhada. É toda decorada assim, com alces, ursos. Linda, né? Então, vamos lá pro outro quarto. Aqui no corredor tem umas decoraçõezinhas. Esse quarto aqui vai ser um pouquinho mais escuro, porque a janela dele tá embaixo do deck, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. A janela tá embaixo do deck, então fica um quarto mais escuro. Mas aqui, ó, também uma cama, eu acho que é meio casal. Olha que cama mais maravilhosa. decorada toda em alces. Ali, tá vendo? Tem uma mesa de canto, né? Mesa de cabeceira. Com um alcezinho. Esse aqui também. E olha que lindo esse... Esse penduradorzinho de coisas aqui. Alces e ursos. E aqui também tem um closet que tá bem vazio. E um negócio de... Colocaria uma televisão aqui, mas esse não tem, tá vendo? É um negócio de mídia, né? E aqui ela já deixa ali, ó. Pra quem vem e tem os filhinhos peludos, pode dormir nesse quarto aqui, que tem uma caminha de cachorro ali. Mas esse é o quarto aqui de baixo. Aqui no corredor também tem umas decoraçõezinhas, assim. Bem rusticazinhas, bem bonita. Eu amo as decorações rústicas. Gostaria até de morar por aqui. Aí você volta pra salinha. E agora a gente sobe de volta. Parece que as meninas acabaram de terminar o filme, mas aqui... Ai, deixa eu mostrar essa decoração rapidinha aqui, que eu passei rápido nela, tá vendo? Tem velas. Ai, essas vaquinhas. Ai, eu adoro vaquinhas. E tem um bichinho ali. E aqui é onde a gente sobe lá pro andar principal. Todas as luzes têm esse desenho aqui também. E, ai, tem ali um espelho na subida. E vamos lá subir. Agora a gente vai ali pra cima. As meninas estão terminando de assistir o filme. E sobe! Aí agora chegamos aqui em cima, na parte principal. E eu vou mostrar pra você. Aqui tem cozinha, a sala de TV, né? Tem mais dois quartos, um banheiro. E depois a gente sobe pro andar lá de cima. Aí aqui, ó, quando você vem lá de baixo... Como falei, aqui tem a cozinha. Vamos fazer aqui a cozinha primeiro. Eu amo essa cozinha. Vamos ver uma visão aqui mais longe. Essa baguncinha em cima do balcão. São coisas nossas que nós trouxemos e temos que levar de volta. Mas essa cozinhazinha que eu tô sempre limpando, tentando manter limpa. Os armários ali em cima, tá vendo? Decoradinhos. O balcão. Ai tem tudo que você precisa aqui. Tudo, tudo, tudo. Máquina de lavar, fogão. É uma casa normal, pra falar a verdade. Aí aqui, ó. Balcãozinho. Aí daqui, da cozinha, é um conceito aberto também. Você vê a sala de televisão, sala de família, né? E... Aqui tem a mesa de jantar, uma áreazinha de jantar. Gente, aquela parede tá vazia ali, mas ela tem uma foto enorme da família da minha cunhada, que eu preferi tirar, pra não invadir a privacidade deles. E olha aí, pra você ver esse lustre aqui. É de chifre de álcool. Mas eu acho que é falso. Deixa eu ver. Yes. Sim, sim, sim. É falso. É de resina ou alguma coisa. Mas eles têm aqui esse lustre assim, com chifre de verdade. É super caro, mas é de verdade. Aí aqui nesse canto aqui, tá vendo? Eles têm um fogão. É desse que eu mostrei lá embaixo, naquela garagem, que tem um monte de saco. É disso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. É essa parte aqui, eu acho pesada. Tá vendo? Isso aqui é como se fosse uma madeira moída e feita em... Eles chamam pellets. Feito esses bichinhos aqui, ó. Pra poder queimar no fogão. Sem fazer fumaça, sem fazer nada. E esse fogão aqui, ó, ele é usado pra emergência. Se faltar energia, ficar frio, você tiver aqui em cima, você liga ele. Olha a decoraçãozinha mais linda aqui, ó. Essas vasilhinhas de milho. Acho que é pra assar milho. Tá vendo? Ela é de ferro, são de ferro batido. Aqui tem, vai pra chaminé, o fogão. E daqui a gente vai, tem essa porta aqui, que vai pra área lá fora, mas o deck deles, eles tiveram que tirar, porque tava apodrecendo. Então, a gente não pode usar essa porta aqui. Por isso que tá essa cadeira aqui, pras crianças não tentar abrir, né? Ali tem o senhor servo. Não sei como é que fala aí, mas aqui eles falam elk. Aí tem o elk ali em cima. E assim, tudo bem rústico. Olha, essas cadeiras, tudo feito assim, de pedaços de madeira mesmo. A sala, como eu falei, os bancos e a mesa de jantar também. Os banquinhos ali da ilha também, todo feito de madeira. E a cabana inteira, porque olha pra você ver daqui, dá pra ver lá em cima. Tá vendo? Aí aqui sobe, tá vendo? Lá em cima tem uma área aberta, a gente vai subir agorinha. Olha, vamos olhar o senhor, o viado daqui de cima. Olha pra você ver. Então, vamos continuar com a tua aí. Se você estiver gostando, não esqueça de deixar um like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você conhece alguém que vai gostar dele. Eu falei que essa lareira, ela é elétrica. Então, se faltar energia, tem o fogão ali do canto. Aqui, a gente assistiu televisão. Muita baguncinha da nossa aqui. Se tiver bagunça, é porque a gente tá aqui, né? Então, aqui tem sapatos e mochilas e tudo. E tem, assim, uma areazinha pra chave, que a gente já bagunçou tudo ali. Então, agora a gente vai lá pra cima. Aqui daqui, ó. Tá vendo? Ah, aqui é a porta da frente. E daqui a gente vai lá pra cima. Vamos subir agora. Olha que delícia. Tudo bonitinho aqui, ó. Isso aqui é um closet que eu descobri hoje. Nem tinha notado que tinha. Tá vendo? Um closet só de jaquetas, essas coisas assim. Aí, agora, a gente vai aqui pra dentro. Tá vendo? Onde estão os outros quartos nesse andar. E aqui, ó. Tem o corredorzinho com os quartos. Primeiro tem o banheiro. Acendi a luz aqui. Esse é o banheiro que a gente tá usando. Então, tem umas baguncinhas aqui na pia e tudo. Aqui, nesse banheiro, aqui tem um closet que é a lavanderia. Tá vendo? Meio apertadinho, então não dá muito pra ver. Mas tem as máquinas de lavar e secar. Tem um armário ali pra coisas. Aqui eu vou fechando. Mateu tudo. Então, tem chuveiro. O chuveiro é separado. Olha aqui. Aqui tem um bidê. Acho que até o bidê é da Sabrina Sato, que ela pagou muito dinheiro uma vez. É um bidê acoplado. Maravilhoso. Amei. Vou tá na lista de quero. Tudo decoradinho. Bonito. Passei eu. E essa aqui, ó. É a visão de fora do banheiro. Vamos pra aqui. Aqui onde a gente desceu lá pra baixo. Tem um... Tem um... Tipo um armáriozinho de comida aqui. Que a gente achou muita coisa abastecida aqui. E aqui a gente vai pros quartos. As meninas usaram esse quarto aqui. Ai, esqueci de abrir aquela janela ali. Mas tá na luz mesmo. Aqui tem o closet, né? Tem o closet. É só o que tem aqui. Nesse quarto aqui só tem esse closet. A mala ali foi que a gente trouxe. A nossa bagunça. Ali tem uma televisão. Aí aqui nesse quarto tem três camas de solteiro, né? E aqui, ó. Tem a beliche. Maria dormiu ali em cima. Os fios dos... Aqui em cima ela precisa usar oxigênio. Porque a gente tá muito alto. Então tem fio de tudo ali. Oxigênio. O pulso oxímera. A gente usa uma oxímera nela. Mas ela dormiu na cama ali em cima. Por isso tá meio bagunçadinha. Que ela falou que arrumou. Isabelle dormiu aqui embaixo. Esse negócio pendurado aqui, ó. É uma coberta que a gente colocou ali. Pra se ela levantar. Ela não bater a cabeça embaixo da outra. A minha netinha tá dormindo nessa cama aqui. Mia colocou a boneca dela pra dormir naquela cama ali. E aqui. A nossa bagunça toda ali. Mas é a decoração do mesmo jeito, sabe? Bem simples. E aqui a gente vai pro outro quarto. Então, todas as camas são assim. Elas são gavetas. São gavetões embaixo da cama. Eu achei o máximo. E essa... A gente dormiu nesse quarto. Aqui tem um closet. Com as coisas que eles usam pra... Pra as máquinas de brincar na neve. E, gente, aqui, ó. A minha cunhada que eles têm essa cabana aqui. Ela é muito generosa. Ela é maravilhosa. Assim, a família toda tem acesso. A hora que quiser essa cabana. A gente pode vir quando quiser. Se eles não estiverem usando. E se eles estiverem aqui também. A gente já veio com eles algumas vezes. Essa é a nossa primeira vez vindo sozinhos. Então, como a gente tava atrás de neve, né? Porque não tinha neve lá embaixo no vale. Então, as meninas queriam brincar na neve. A gente inventou vir pra cá. Então, estamos aqui ainda. Mas, vamos lá que eu vou continuar com a turca. E agora eu vou lá pra cima. A escada toda rústica. Pedaços de madeira. Eu gosto desses bichinhos aqui. Super prático. E aqui, logo assim, na subida. É uma sala de jogos. Não tem muita coisa. Só mesmo espaço pra jogar. Eu não sei. Eu acho que essas janelas, elas são daqui de cima. Não tenho certeza. Mas, eles colocaram aqui. Porque acho que precisa consertar. Não sei porquê. Mas, vamos dar uma olhadinha lá fora. Pra você ver, ó. Continua nevando. E daqui de cima, também dá pra ver lá embaixo. Olha o senhor. O senhor servo. Eu acho que é assim que fala. Se não for esse nome, fala lá embaixo pra mim. Não é um bambi, porque é muito grande. Dá pra gente ver a sala lá embaixo, né? E aqui, ó. Essa é a visão daqui de cima. Quando a gente desce. E essa é a cabana. E essa foi a tour da cabana. Que a gente tá passando. Que a gente passou mais dias do que gostaria, né? Mas, foi muito ótimo. As meninas brincaram muito na neve. A gente se divertiu bastante. E, como falei, a minha cunhada é super generosa. De nos deixar vir aqui sempre que quisermos. Sempre que estamos aqui em Utah. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você tenha gostado da tour. Me fala aí qual quarto que você gostou mais. Se viesse passar férias. Em qual quarto você gostaria de dormir. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, por favor. Não esqueça de compartilhar, se você quiser. E, também, se você não assistiu nenhum dos vídeos anteriores. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima, ó. Clica aqui, em algum desse lugar aqui em cima. Pra você poder assistir os outros vídeos. Da gente atolado nessa neve aqui. Por uns três ou quatro dias. E eu espero que você volte sempre. E esteja gostando dos vídeos. Bye!